Acabou, não? Acabou não? O Rodão falou assim... Acabou! Pensei que tinha acabado o programa, falou que acabou não. Então viralizou! Bom, viralizou de hoje, vai mostrar um desafio pra uma mãe. Ó, cada vez que ela ouviu o filho chamando, tem que fazer um agachamento. Vamos ver o que que deu nisso, vamos lá. Eu pensei, Rodão, desculpa. Mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ó, se realmente fizer, cada vez que o filho chama mãe, a mãe emagrece mesmo. Vou te falar uma coisa. Porque é o dia inteiro já... Mãe! 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 Ó, e não tem um filho que não faça isso. Tá louco? Tá doido? É, não tem idade não. Aliás, quanto mais vai, pior. Quanto mais vai, pior. Quanto mais vai, pior. Tchau, tchau.